Ok, ok. E foi meu colega do curso de automação industrial, certo? A gente já se conhece aí, desde o 98. Primeira e segunda turma. Primeira turma do Campos do Juazeiro, ele fez parte, né? E trabalho hoje como técnico na Chess, certo? Então assim, quando falta energia na casa de vocês, pode ser, pode ser. Mas, além de todos esses adjetivos, ele também é palestrante, coach, né? E é um cara que joga na lista, certo? Entre tudo, certo? Então é um cara assim, que tem habilitação profunda, além de amizade, e sempre tem muito o que passar, muito o que falar pra gente, certo? Então eu só trago ele mesmo, porque eu sei que realmente não é só cartãoizado, não. Mas eu sei que é um cara que tem muito o que transmitem pra gente, né? Então, seja tão acostumado a ouvir minha voz muito, vou deixar vocês então como Chico Jouto. Muito obrigado! Muito, muito, muito obrigado, meu querido Saulo! Tem uma foto da gente que, outro dia, o Facebook me lembrou de uma viagem, você está sentindo na área, daqui a pouquinho eu toco uma música pra você. Posso inclusive fazer, a gente coloca aqui no áudio, coloca aqui no celular, uma música internacional, e nós podemos fazer uma tradução. Tradução pra nós. Manda um recadinho, você tem que mandar um recadinho pra eu ler. Qual é o teu nome? Luiz Diego. Luiz Diego. Essa música vai do Luiz Diego, especialmente para a menina mais bonitinha da sala. Não é filho, Luiz Diego? Muito bem, muito bem. E o Facebook nos lembrou, me lembrou, de uma visita técnica que nós fizemos, lá em 2000, 2001, 2002, a Fortaleza. E estamos lá na frente da Gerdau. Eu, Saulo, professor Derry, professor Saulo, professor Derry, Anderson, tem um outro professor também. E estamos lá, todos, magrinhos, na frente da Gerdau. E o tempo passou, estamos aqui, meu querido, Saulo, Saulo. Meu nome é Chico Júnior. Formei-me recentemente em Jornalismo pela Universidade Federal do Cariri. E em 1995, eu entrava na Escola Técnica Federal do Ceará, em Juazeiro do Norte, pra começar o meu caminho, a minha trajetória, de um aluno que não sabia o que seria do seu futuro. Há 24 anos, setembro, dia 11 de setembro de 1995, lá estava eu me preparando para ir para a aula inaugural. Peguei, fui dormir na casa do meu irmão, acordei às 5 horas da manhã, peguei um ônibus. Naquele tempo estava tudo muito lascado. A lascadice da família, era um negócio que o papai estava desempregado. Eu estava contando com a ajuda de um irmão que morava em Fortaleza, infelizmente já de saudosa memória, mas ele morava em Fortaleza e mandava mensalmente uma quantia para me ajudar nesse deslocamento até Juazeiro do Norte. Mas no primeiro dia de aula eu peguei uma carona, depois andei acho que uns 3 ou 4 quilômetros do Senai, lá do Senai de Juazeiro, eu peguei a carona até a aviação pernambucana, meu irmão trabalhava lá, desci do ônibus e fui a pé, assim que amanheceu, se ficou mais claro, fui a pé até o Instituto, até a Escola Técnica. Lá não tinha nenhuma casa, era só deserto. Hoje é uma das áreas mais disputadas em Juazeiro do Norte, era Lagoa Seca. E ali eu começava, o professor na época, o diretor era Fernando Carneiro Maceiro. Ele dizia, se vocês quiserem ter sucesso nas vidas de vocês, que devem acreditar em 3 coisas, na educação, na educação e na educação. 24 anos depois, estou aqui tendo o prazer de falar para alguns de vocês que estão iniciando essa trajetória. 24 anos depois. 24 anos depois. 5 anos depois. Quais o homem? 5 anos de 100 estrelas. 5 anos depois. 24 anos depois. 25 anos depois. Se eu for fazer a voz desse CD, hoje eu tenho que dar uma paixada muito grande. Aquela se teve poesia, e uma das poesias era assim. Meu amor, tu és metade minha. Da moeda que sou eu a outra face. A face que determina o valor meu. Só que essa é a voz hoje. Na época, estou falando de 99, era assim. Meu amor. Meu amor, tu és metade minha. Da moeda que sou eu a outra face. A face que determina o valor meu. Era essa, não estou oferta, não. Essa era a voz. Inclusive, Clemson Canuto, que hoje é engenheiro da Enel. Clemson disse, rapaz, não é só um meu abdira cajés. Ainda é cajés. Não, mas não era o caso da aula, não era a puxa. Essa aqui eu usava. Minha abdira cajés. Você disse, cajés. Não era o amor, não. Mas essa tua voz, essa tua voz nesse tempo de dizer, desculpa. Desculpa. Não dava para ser menos afeminada, não. Você diz, valeu, o que eu tenho. Anos depois, ainda vou estragar na cara dele. Ele é ele, não. Está vendo? Está vendo? 95, curso técnico e eletrônica, 2000. O início do curso de automação industrial. Finalizei. Depois veio a iniciativa privada, o concurso. Estamos na Chess, como o Saulo falou até hoje. E foi onde eu tive a oportunidade de conhecer e estudar o professor Saulo, que na época o nome dele era composto. Composto. Não era só sal. Era sal e outro nome que eu não vou falar. Eu falo, eu falo. Professor... Poderia ser Saulo magrinho. Poderia ser Saulo esquelético. Poderia ser Saulo cordas de carriolão. Ele sempre era um músico, sempre foi um músico, né? Ele estava tocando o triângulo numa festa que eu vi a pesquisa. O maior triadeio do planeta Terra. O maior triadeio do planeta Terra. Ele era da construção daquele... Como é o do ferrinho do triângulo? É o ferrinho. É o ferrinho. Era o ferrinho. Grande Saulo. Saulo... Boina. Ah! É o ferrinho! O primeiro tem Saulo boina? Tudo explicado. Isso juro naquele tempo. Agora, por que boina? Saulo boina. Depois vocês perguntam. Saulo, por que boina? Saulo, por que boina? Por que boina? Depois você fala. No final da palestra ele vai falar. Não, mas vai dar tempo. A ansiedade, pessoal, ela tem ansiedade e não vai aguentar esperar muito. Eu também estou muito ansioso. E por que nós estamos aqui hoje? Nós vamos falar sobre as emoções no mercado de trabalho. Nós vamos falar sobre as emoções nas nossas vidas. Nós vamos falar sobre a pressão. Nós vamos falar sobre as cobranças. Vamos falar sobre as frustrações. Vamos falar sobre a decepção. Sobre o medo. Sobre a tristeza. Sobre a alegria. Sobre o nojo. Nojo. Nós vamos falar sobre a raiva. A raiva. Nós vamos falar sobre a raiva. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva de pessoas que não percam a visão. Eu tenho raiva. Eu tenho uma alegria no meu coração quando eu vejo pessoas que estão atentas. Eu tenho nojo de pessoas. Eu tenho nojo de pessoas. Eu sou capaz de dar o hausá. Hamsá, hausá. Hamsá. Eu estou rabissata com o meu nojo para odores, sabores, cores, ambientes. As emoções têm um papel fundamental nas nossas vidas. As emoções garantem a nossa sobrevivência na face da terra. Filosofia pura. Teu nome é? Lupins. Filosofia pura. Na verdade, quando eu era adolescente, eu era discípulo de junto. Eu não saía de casa sem olhar o meu signo. Não saía. Não saía. O que eu estava pensando? Será se eu... Será se que couro usarei hoje? Será se eu devo conversar com quem? E aí eu ficava cogitando, imaginando, pensando se daria certo ou errado. E aí eu ficava com um pessimismo enorme. Pessimismo enorme. Pessimismo enorme. Nojo. Quem assistiu Divertidamente? Quem assistiu Divertidamente? Não? Não filme lindo. É lindo. Divertidamente. Estou. Oh, oh. Eu queria descirar ali. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Divertidamente é um filme gostoso. Em que nós vemos Algumas emoções Existem que nós chamamos de emoções básicas As emoções básicas Elas Uns dizem que são 5 Outros dizem que são 6 No filme ele mostrou 5 Mostrou a alegria Felicidade e alegria Mostrou o medo O nojo A raiva E a tristeza É a surpresa Surpresa Seria o sexto, não está presente no filme De acordo com o Paul Edman Que é um dos feras Inclusive quem já assistiu A minissérie Sobrou 3 episódios, Light Me Engane-me esse pouco capaz Ou não linda pra mim Que é com o cara que fez O filme do Enquilio Hulk Aquele que fez o abominável Era o Light Me Que é o Dr. Lai Que ele através das expressões Farciais Através das micro expressões Farciais Ele via onde havia tédio Onde havia Desaprovação Tristeza Surpresa Ele olha pra pessoa e diz Você está mentindo Através das micro expressões Farciais Que são Que são Que são Curtíssimas Um detalhe importante A emoção Ela dura milissegundos Milissegundos 10 milissegundos Na verdade A emoção A emoção Ela dura muito Pouco tempo E aí É possível Olhar pra alguém E perceber Se ela está Dizendo que Apanhou Ou foi Violentada Você olha pra pessoa E diz Foi só uma agressão Ou houve estupro Você olha pra pessoa E consegue ver Se ela está mentindo Ou não Ou se aquela conversa Está chata ou não Ou se está No tédio ou não Ou se a vida Deve prosseguir ou não Ou se você deve Se calar ou não Você olha E percebe E percebe A emoção Depois da emoção Vem o que nós Levamos de sentimento E o sentimento Ele está ligado A essas emoções O sentimento Dura mais tempo Pode durar uma vida A tristeza Em excesso Pode nos levar A depressão A tristeza constante Pode nos levar A depressão A tristeza constante Pode nos levar A depressão A alegria Demais E Pessoa feia Que feia Cara A pessoa fica sorrindo Feliz O tempo todo Não pode Está errado Se eu despeço Pode Pode Mas está errado Tem que ter uma tristezazinha Nós buscamos na vida O que nós chamamos Todos aqui são informáticas Sim Tudo na vida É regido pelo equilíbrio Tudo na vida É regido pelo equilíbrio Na hora que Só existe corrente elétrica Porque Essa corrente está buscando O equilíbrio A corrente elétrica Busca o equilíbrio A DDP Essa diferença de potencial Ela existe para Produzir um desequilíbrio Na verdade Ela é o próprio Desequilíbrio Que vai gerar O equilíbrio É massa isso É massa É tal Nem te falar A mesma coisa Eu estou falando É tal Ó tapete homem Tem uma poesia aqui Que se chama A dívida do próprio Em que ele diz Quão cachorro é o homem Ladra feito um ou dois ouro Papa o poder não tem senso louro Pisa no com prazer Ó tapete homem Era você o tempo todo Era você o tempo todo Lie to me Baseado nos estudos do Dr. Paul Edman Paul Edman Paul Edman Ele escreveu esse livro Chamado A linguagem das emoções A linguagem das emoções Estuda as micro expressões faciais As micro expressões faciais E a sua influência Pela emoção E como a gente pode Ter relações melhores Observando as emoções Mas o mais importante Disso tudo É saber que Existe uma demanda Existe uma cobrança Existe um mercado de trabalho Existe uma instituição de ensino Que dá a vocês A oportunidade de Fazer um curso Se qualificar Obter habilidades Conhecimentos Para em seguida Se houver Disponibilidade de vaga Entrar no mercado de trabalho Se Evidentemente Evidentemente Vocês forem bons A suficiência Para passarem Um processo de seleção Se Vocês Passarem pelo curso Se dedicando Muito Se se formar Se chegar ao final Se puder Se houver Alguma empresa Que diga Uma vagazinha Para esse povo Se houver A vaga Se vocês Disputarem A vaga Se o que? Se passar Na matéria de saldo Se passar Eu garanto Vocês Terão grandes chances De disputarem A vaga Eu tava fechando Tava testando Tava testando Feliz O após Porque geralmente Quando você cumprimenta Alguém Diz Você chega no canto Quando você cumprimenta Bonzinha Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Se for bom dia Você chega Todo empolgado Para você Você entrar no futebol Você joga a bola Para alguém A pessoa tem que Sentir a velocidade Matar no peito E fazer o ovo Quando você bate Forte Demais Você não alcança Quando você bate E o cara é lerdo Ele não pega Então tudo tem que Estar sincronizado Você dá um bom dia E a pessoa Todo dia Bom dia Bom dia É É É Fazendo o que Já conheceu É Tá aí E aí você diz Oxe o Flore É tão mal humorada Será se esse humor Essa tristeza Vão dar a ela A oportunidade De ser escolhida Um processo seletivo E tem uma máxima Rápida Uma máxima As pessoas são Aprovadas Dos processos seletivos Pela capacidade que tem De resolver problemas Resolver problemas Desenvolver projetos Produtos E entregar o que se espera E elas são demitidas Na sequência Logo depois Instantes depois Porque não sabem Se relacionar Umas com as outras Porque brigam Inventam mentiras Conversas Puxam o tapete Tá vendo? Tá vendo? O tapete da outra E aí você diz Peraí 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 Quer dizer que Se eu for bom o suficiente Se eu dominar A disciplina o suficiente Se eu for fé Em programação E não soubendo Me relacionar bem Eu estou fora Do mercado de trabalho Sim 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 E sim Se vocês não souberem Me dar com as próprias emoções E com as emoções Das outras pessoas Peço perdão Vamos dizer Peço perdão Peço perdão Mas está lá fora Peço perdão Mais uma vez Se eu compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você Chorou Se não deu certo É Diana Peço perdão Mais uma vez Se compliquei Sua vida Não tenho culpa Se você chorou Se não deu certo Foi tudo culpa Do relacionamento Foi tudo culpa Minha culpa E minha tão grande culpa De não conhecer Minhas emoções Meus sentimentos Ser egoísta Não saber me relacionar E fazer com que As nossas relações Com que o nosso Clima organizacional Com que o clima do ambiente Seja péssimo E aí você acorda pela manhã Dizendo Vou pra aquela merda Você acorda pela manhã Vou lá pra guerra Vamos lutar mais uma vez Porque aquelas pessoas São nojentas O meu chefe É nojento Rogério Não é o senhor Gosto do senhor O senhor é o meu chefe Imediato Você tem chefes ruins Na câmera Eu tô filmando É E aí você diz Você tem Colegas de trabalho Difíceis Vocês 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 Por acaso conhecem alguém Difícil de engolir Difícil de falar Você ouve a voz Daquela pessoa E sente náuseas Você ouve a voz Daquela Existe uma lista Tem uma lista Cuidado Cuidado Você ouve a voz Daquela pessoa E tem enjoo Você se sente mal Porque Não é dia, gente Eu gosto tanto de vocês Gosto tanto de estar aqui Por uma vez E aí você tá Você pode dizer Um camisa desse Só pode É dar um lugar Errado? Não, errado Vai-te embora Peitazeiro Vai-te embora Cacau Vai-te embora Filho da mãe Escreveu o meu A visão Existem as pessoas Existem pessoas Que são difíceis Existem pessoas Que são egoístas Pessoas que são Faiçoeiras Existem pessoas Que não respeitam As outras Puxam o tapete Fazem mal Falam mal Fazem tudo Pra derrubar você Existem pessoas Que são agradáveis Pessoas que têm Um conhecimento técnico Que sabem se relacionar bem Que sabem fazer amizade Facilmente Que são solícidas Que solícidas Ser solícito é Me pedir alguma coisa Pede Qualquer coisa pede Eu já entrei Num livro especial E você Você me pede algo E eu Atendo a sua solicitação Você solicita E eu atendo Eu sou solícito Eu sou uma binegada Que faz coisas Eu estou lá No meio da minha construção Da minha reforma do prato Converso com o Saulo E eu solicitamente Venho aqui Pensando lá Eu poderia estar carregando Carregando um barco Eu poderia estar carregando um barco Na moretécia E sendo solícito E considerando muito o Saulo Eu paro minhas atividades No meu dia de volta Pra estar aqui com vocês Pra fazer essa troca De medirmos conhecimentos Viverências Práticas Experiências Tudo isso Uma pessoa Pode ser difícil Uma pessoa pode ser fácil Uma pessoa pode Tá tocando o áudio Uma pessoa Pode escolher Ah, mas vem o quê? Quer dizer que tudo é a pessoa? Quer dizer que o meio A família dela Não atrapalha Para ser difícil Será que aquela pessoa Na história da família dela Ela não teve Bloqueios Ela não ouviu não Algumas frustrações Que a impediram De ser uma pessoa Mais agradável A família não é importante Sim, a família é importante O nosso meio O que nós recebe A pessoa dá a outra E recebe A pessoa dá a outra E recebe É uma máxima Se eu não recebi Afeto Se eu não fui respeitado Nem em casa Se eu fui tratado Com risquidez Com ignorância Com cinismo A vida inteira Eu vou dividir O que eu tenho Que é a minha ignorância O meu cinismo E a minha chatice Olho, olhou Olho, olhou Morra, de novo Morra Morra Vamos subir no chão Ah, eu tenho uma Maravilha do chão Não, mas é Porque aqui no chão Tem uma linha E essa linha É a sua mãe É Quando nós É a nossa criança Cuspa aqui Subi na cara Toma aí E você pergunta Tudo bem A gente vai viver Em paz Sem conflitos Não é para ter conflito No mundo É para tudo Pensar em mim Claro que não Há momentos Em que a gente Vive conflitos E o conflito Ele pode ser benéfico O conflito Ele pode ser benéfico Se for inserido Para que? Gustavo Ele gosta E o que Gustavo Eu vou usar aqui Como um exemplo Para Gustavo Vai servir Para cada um de vocês As pessoas Precisam ser desafiadas E esse desafio Precisa ser Do tamanho Da sua capacidade Cognitiva Do tamanho Das suas habilidades Do tamanho Da sua capacidade De conhecimento Para resolver Aquele desafio Se nós chegamos Nessa 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 combinação Perfeita Entre o desafio De Gustavo E a capacidade Que Gustavo tem De resolver o problema O desafio E se ele consegue resolver E ao final Eu digo Gustavo Parabéns O seu trabalho Ficou muito bom Então Gustavo Vai ficar satisfeito Vai ficar feliz E no próximo desafio Eu posso Exigir um pouco mais De Gustavo E Gustavo Vai completando As tarefas Eu passo uma tarefa Duas vezes O que Gustavo É capaz de resolver E digo Gustavo É para amanhã Gustavo Vai ficar angustiado Gustavo Vai ficar Fora de si Preocupado Não dormir Não comer Gustavo Vai se sentir Estressado E esse estresse Pode perdurar Dias Se Quando ele chegar Para mim Diz aí Não consigo Eu digo Você é um incompetente Você é fraco Você é metíocre Você é um safado E aí você diz Isso existe Sim Isso existe Existe um negócio Chamado de síndrome De burnout Burnout Síndrome de burn Vou queimar Burn Out Fora Onde você queima Por um Uma ação externa Você queima E esse é um dos problemas Mais sérios Do mercado De trabalho É A síndrome de burnout Onde você Fica esgotado Acabado Você se lasca Sua saúde E sua imunidade Começam a diminuir Você adoece Você é cobrado As pessoas não entendem Porque acham que você está Com cor mole Está com cor mole Não quer trabalhar Este incompetente ali Não quer trabalhar Fica inventando desculpas Dizendo que está doente E as coisas não andam O que é que eu faço? Salve O que é que eu faço? Eu tenho que matar Tenho que matar a pessoa Porque ela não trabalha Inventa doenças o tempo todo Você tem um chefe Que não entende as pessoas Você tem uma pessoa Que tem problemas Não tem a quem recorrer Porque se recorrer Será tido como Corpo mole Fraquinho E nós Nós Vivemos Nesse período De tensões Entre emoções Sentimentos Cobranças Frustrações Cobranças E mais cobranças E mais frustrações E chega um momento Em que nós Percebemos Que não temos Habilidade suficiente Para lidar Com tanta cobrança Para lidar Com tanta pressão E qual é a melhor Saída? É ficar em casa Já que o mundo Está me cobrando demais Eu fico em casa Não sabe essa pessoa Que por debaixo da porta Pode viver uma cobrança É uma garra de cima De cobrança A verdade é que Sempre haverá cobrança A verdade é que Os desafios Serão sempre postos E a verdade é que nós Mais uma vez Não estamos preparados Para lidar Com a cobrança Com a frustração Com o conflito Por quê? Porque infelizmente As instituições De ensino Não param Para Reservar um minuto Até de sobrenica Do professor Lucas O coordenador Disse Há um projeto Aqui Que se chama Projeto de vida Em que A instituição De ensino Observando Historicamente Que o aluno Ficava só Porque vocês São Pessoas que Vivem Cobranças Vocês São Pessoas Que vivem Toda Uma Frustração Mais alto Mais alto Vocês São Pessoas Que Têm Dentro Dos corações Vocês São Pessoas Que Novias Pessoas Que Conflitos Amorosos Vocês Os pais De vocês Tem pouco dinheiro Você Pede O de vocês É mais Pouco ainda Ou pior Aí Você Vem Tragar Você Gente Ele Diz E aí Você Passa Você Passa Sua vida Inteira Se lascando De escondar Não Precisa De Meio Puto No 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 Aí E você Tem tanta Fabrança Você Tá ali Sozinha Sendo Cobrada E as pessoas Não conhecem O seu valor Ninguém Para Para Dizer O seu valor Ninguém Para Para Dizer Vem Cate Se Toma Um Abraço Vem Cá Deixa Apertar Tua Mão E aí Você Se Sente Sozinho Você Se Sente Sozinho Você Se Sente Frustrado Você Se Sente No Abismo E Você Vai Abaixo Diz Eu Vou Pular Dessa Pouco Aí Você Vem Mãe 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 Vai Vem Rodar Eu Tava Na Sua Cabe Nós estamos sozinhos muitas vezes Nós estamos sozinhos muitas vezes E por estarmos sós Aquela palavra amiga ela não vem Por estarmos sós Aquela, aquele alento, aquele carinho não vem Não vem porque os nossos pais não receberam Não vem porque essa cobrança louca A gente só não para para ter contato com o autoconhecimento O autoconhecimento pode estar pertinho Da prateleira de autoajuda das americanas A autoajuda pode ser às vezes o melhor caminho Que alguém que não tem condições de pagar num psicólogo Psicanalista para se ajudar E você pega um livro de autoajuda Ou espera a hora da auditora e do auditor Leu o seu signo para ver se aquele dia Naquele dia você pode sair de casa Talvez a sua espera tenha acabado Porque antes de mais nada Antes de mais nada A gente precisa colocar em prática o amor próprio E esse amor próprio É um convite de nós Para nós mesmos para dizermos assim Você só olha no espelho e diz Cara, eu te amo Se ame, me ame E o autoconhecimento passa para a gente Olhar como é que está a nossa vida Como é que está a minha vida Como é que está a minha vida hoje Como eu distribuo o meu tempo na minha vida Como é que eu distribuo a minha energia vital Para conseguir e equilibrar a minha vida Como é que eu paro E de que maneira eu paro Eu vou convidar vocês Daqui a pouquinho Para a gente fazer uma ferramenta Chamada Roda da vida Parece um jogo A vida é um jogo E a gente pode perder, ganhar, empatar Ou se confundir e se substituir Como é que você sobreviu a tudo isso É muita pressão, cara Você é quase a fênis nega, cara Olha só Eu não fui assistir ainda Eu fiquei, eu estou renotante Você tem tempo para assistir Isso Você tem que pensar Você é de pensa Você é de domínio para pagar Você é de pensa Você entra no cheque especial todo mês Será que eu puxei? Porque eu não vou, eu me lasco Mas ainda Tem uma palavrinha Qual é o seu nome? É você mesma, meu Curtiu da parede Seu nome? Eu Sim, você Ponto Quando eu falo, eu vou ser a câmera ganhada O direito vai interagir com o palestrante Qual é o seu nome? Nayeli Nayeli? Oi Nayeli, tudo bem com você? Tudo Nayeli? Nayeli Nayeli É um Y? É No final ou no meio? No final ou no meio? No final ou no meio? Nayeli Nayeli Oi? Ai Ai Seguiria rima Você mora perto daqui? Não Essa rima É o que eu estou chamando de rima pobre Não Essa rima Não Essa rima Na L.I. Você está em que ano na L.I.? Semestre 1, na S.I. Semestre 1, na S.I. Você viu de que instituição de ensino? Do Celso. Celso? Sim. E quais são as suas perspectivas, os seus projetos? O que é que você deseja a lei me satisfazer? Do seu lado oposto, tem um rapaz que está ali. Caraca! Ô, Filipe! Baura! Eu percebi... Eu percebi... Um certo ovuloso. Um certo ovuloso agente. Um hormônio surgindo. Quando perceberam que você seria a pessoa que ia conversar comigo. Seu nome? Felipe! 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 Ele tem iPhone? Peraí! Não! 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 Eu queria mais surta! Ele queriam ir para a escola. Eu lembro que não é essa. A gente veio do Canadá. Ela não foi aquela menina. Não! Arrumou ela e foi com o Canadá. Não, porque ele veio do Canadá não foi não. Foi do Canadá, foi a... As músicas são tão rápidas. Eu já esqueci que ele veio do Canadá. Foi do Canadá Aquela música que fala, não sei quem foi do Canadá Luísa Não, não é da minha Felipe Você entrou agora ou está no primeiro CBN? Essa resposta não é possível Entendemos no passado, mas no Recife Recife Você veio de outra instituição De que instituição você veio? De que estado, aliás Minas Gerais Minas Gerais Quando eu ouço a palavra Minas Gerais Eu lembro ao de Brumadinho E quando você se lembra De Brumadinho Quando você se lembra de Brumadinho Paulo Fernandes Era eu que ia dizer Era eu que ia dizer Sou Sou Letícia Já estamos aqui Juntos Se deixaram mal Você Assistiu as cenas de Brumadinho E do colapso Da barragem Você viu que havia Pessoas trabalhando Na barragem Você ouviu relatos De funcionários que trabalhavam Na barragem Eles diziam e comentavam Em casa que havia infiltração E que algo muito ruim Poderia acontecer A mãe do rapaz A mãe do rapaz disse que Alguma coisa muito ruim ia acontecer Por que que eu estou falando isso? É uma pergunta Por que que eu estou falando isso? Ela deu a hora Por que Existe 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 No mercado de trabalho Pressões O trabalho Ao contrário do que O nosso querido Luiz Gonzaga Junior Mozaquinha Mozaquinha Luiz Gonzaga Junior Mozaquinha Diz Diz o seguinte Gustavo Morreu Mas dedicado E sem o seu trabalho O homem não tem honra E sem a sua honra Se morre e se mata Não dá pra ser feliz 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 Estava lendo A esses Nesses dias Nesses últimos dias Um artigo Que falava sobre Como A inteligência emocional Que é a capacidade de você Utilizar inteligentemente As suas emoções Como O uso inteligente de sua emoção Pode fazer com que você No mercado de trabalho Se distancie Da síndrome de Bernalde De Bernalde Como no meu trabalho O uso inteligentemente Das minhas emoções Podem fazer com que Eu seja saudável Com que eu não queira acordar Querem matar os meus colegas de trabalho Ou querendo mandar todo mundo Ir pra caixa pré Como a inteligência emocional Pode me ajudar Em março Eu fiz um curso chamado A linguagem das emoções Em Fortaleza E nós conversávamos O meu pai O meu pai do lado O meu pai do lado É o pai daquela criança Que faleceu Aquela mulher Aquela mulher Não coma isso Não coma isso Porque pode estar envenenada Ou ter um gosto ruim O medo O medo Como mecanismo de preservação Ele pode dizer Não se aproxime Porque Você pode morrer Você pode ser atropelado Você pode ser assaltado A raiva Como um instrumento Como uma emoção E tem um negócio interessante Duas curiosidades Duas curiosidades Duas curiosidades O medo Faz com que Fisicamente Com que fisicamente O medo Desloca Para Os membros inferiores O sangue O medo Desloca o sangue Para os membros inferiores Para que eu tenha habilidade Para Fuxir Para correr Enquanto a raiva Desloca o sangue Para os membros inferiores Superiores Os músculos Dos braços Das mãos Quando eu estou com raiva São eles Que são irrigados Com uma intensidade maior Para que eu possa lutar E tudo isso Atentem Atentem Essa parte aqui É questão de prova Tudo isso As emoções As emoções São um mecanismo vital De preservação Da nossa existência Que obedece A programas Programas Que estão prontos Porque Na hora de garantir A minha preservação Eu não posso Perder tempo Pensando O que fazer Esse programa Esse programa Ele é acionado A cada situação Para que a resposta Seja a mais rápida Seja a mais rápida possível Eu lembrei do clock Nosso clock Em 1995 Era de 33 MHz O clock O clock Do microprocessador Dos computadores Que eu e Saulo Usávamos Na esconda técnica O clock A frequência De clock Era 33 MHz Podendo ser dobrada Com a função Turbo Então estava lá 33 MHz Eu apertava A função Turbo E o microprocessador Dobrava Para 66 MHz Para que? Maior velocidade Maior capacidade De processamento De resolver os problemas O nosso clock No que diz respeito A sobrevivência No que diz respeito A emoções Precisa ser acessado E respondido E acionado O mais rápido possível Senão eu vou Se eu ficar pensando assim Será se aquela arma Está carregada? Será se ali é um ladrão? Será se aquele ladrão Aquela arma Que talvez esteja carregada? Seria um ladrão Com uma arma carregada? Ah, não seria Não seria E aquele carro Estaria vindo em minha direção? Não sei E essa comida Esse feijão Todo cheio de bolhas Em cima Meio que fermentado Fazer mal a minha saúde E esse Yorghut É intriga Algumas pessoas botam R Yorghut E esse Yorghut Aqueles que falam Yorghut Yorghut Com essa data Que venceu No semestre passado Faria mal a minha saúde A nossa emoção Precisa ser acessada E respondida O mais rápido possível Para que o nosso instinto De sobrevivência Flua E dê condições Para que a gente possa viver E responder E não morrer Nem intoxicado Nem envenenado Nem atropelado Nem de um assalto E nem de tristeza As emoções Se forem utilizadas De maneira inteligente E se eu me permitir Deixar o meu egoísmo De lado Se eu me permitir Olhar para o outro E dizer Poxa Por que aquela pessoa Agiu daquela maneira? Por que ela se comportou Daquela maneira? Olha Em abril Um rapaz Ficou conhecido No Brasil inteiro Por examinar Currículos E postar Nos seus Istoes Do Instagram Chacotas Dessas pessoas Alguém viu esse vídeo? Em Mato Grosso Um rapaz Pegou o vídeo Gente! Sei não! Mas pessoalmente nós não Gente! Meu Deus! Olha Você não conhece Alguma coisa De ligar algum WhatsApp Só um instante não? Porque eu não aguento mais O pessoal está sem noção Mandando no currículo para cá Meu Deus! Eu vou morrer! E o dia inteiro Chacotando Colocando Dizendo o que as pessoas Tinham colocado no currículo Fazendo pouco Essa pessoa Foi demitida Por não ter usado Um comportamento De respeito Por ter Desrespeitado Sentimentos Das pessoas Que estavam Desempregadas Querendo uma Poupilidade Numa empresa E alguém Humilhou Alguém fez pouco Alguém humilhou Alguém fez pouco Ele foi demitido E a empresa disse Isso que ele fez Não combina Com o que nós Pensamos aqui Na empresa Mauro Naves Foi afastado Da Globo Mauro Naves Comentarista Repórter Esportivo Foi afastado Da Globo Porque ele deu Um membro do pai Neymar Para o advogado O ex-advogado da Joga Que era atual advogado E vocês dizem Mas espera aí O que é que isso tem a ver com a emoção? A emoção é Você parar Para analisar Se aquela ação Faz sentido É lógica Pode prejudicar Ou ser conveniente Para mim e para as pessoas Você faz algo Talvez perca até o emprego Quando eu vinha para cá Eu vou Peguem a caneta Rapidamente por favor Quem tem caneta Escreva na caneta Quem tem celular Escreva no celular Esse vai ser O único instante Vocês estarão atualizados A sigla TCT A sigla TCT Que é um convite Para vocês passarem Passarem a A aprimorar A inteligência emocional TCT TCT O primeiro D Quer dizer Duvidar Duvidar Escreva a palavra duvidar Por favor Escreva a palavra duvidar Pense na palavra duvidar O primeiro D É duvidar Escreva a palavra duvidar Escreva a palavra duvidar Escreva a palavra duvidar isso é Duvidar O C quer dizer Criticar 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 E o outro D Quer dizer Determinar 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 O primeiro duvidar é, duvide de ideias suas ou de outras pessoas que dizem que você é incapaz, que dizem que você não presta, que dizem que você nunca terá sucesso, que dizem que você será infeliz durante toda a sua vida. Se essa for uma conversa entre você e você mesmo, duvide mais ainda. Se for com o mundo como você, não permita que as pessoas ditem se vocês terão sucesso, êxito ou não. Numa conversa interna, nessa nossa comunicação interna, que horas são? 10 e 47. 10 e 47. 10 e 47. Nós temos até 11 e... Ok, perfeito. Estamos no bom tempo. Existe o que nós chamamos de comunicação interna. Tem uma palavra em outra sigla chamada de PNL, que é a Programação Neurolinguística. Que ela trabalha com como é a nossa conversa interior. O que é que eu digo pra mim e que foi influenciado pelo que os meus pais disseram pra mim? Esse menino é burro, esse menino é burro, esse menino dá trabalho, esse menino me faz sofrer, esse menino só dá tristeza. Você cresce ouvindo isso e os resquícios que você leva pra vida são? Eu só dou trabalho, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou inferior, eu sou infeliz. Eu nunca darei felicidade a ninguém. Então, se essa sua conversa interna for essa, duvide dela. Se outra pessoa disser isso pra você, duvide mais ainda. Isso é você fazer um filtro e dizer, não, eu posso ser melhor do que isso. Eu posso ser melhor do que isso. Criticar. Critica. Não é aquela crítica destrutiva. É fazer a análise crítica. É usar o poder de criticidade pra analisar se aquela fala, aquilo que você está pensando, aquilo que disseram, faz sentido, pode ser positivo ou negativo. Critique as suas ações, critique os seus pensamentos, critique. Análise, análise de maneira crítica, tudo isso, analise, analise. Seja um pensamento de que, cara, está marrando. Não dá mais. Não dá mais pra segurar. Explore o coração. E aí você diz, começaria tudo outra vez se preciso fosse, meu amor. Mas às vezes não é preciso, não é possível começar. Não é possível. E aí você tem que seguir de onde estava. Critique. Critique. De maneira clara, aberta. Sem pena. O que você diz pra você, o que você pensa sobre você e o que pensam e dizem de você pra você. Determinar. Determinar. Determine de maneira clara, determine pra você, de maneira clara, que você pode, que você tem condições e que você pode trilhar no outro caminho distante, distante desse caminho de suposições equivocadas sobre si, de suposições equivocadas sobre pensamentos, sentimentos, ações. A inteligência emocional é um convite pra se olhar. E eu volto a palavra do início. O autoconhecimento. 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 Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro. Se imaginar no lugar do outro. Sentir a dor do outro. Sentir a minha dor. Essa palavra produziria dor. Essa palavra produziria tristeza. Meu convite, todo mundo tem um lares e uma caneta aí. Levanta a mão que tá com lares e caneta. São louco, por favor, me ajude aqui. Vou mostrar pra vocês agora. Não, mas a gente vai olhar. Esse vai ser um momento de reflexão. Você vai olhar e dizer pra si mesmo, observando na escala. É, isso de boa por gentileza. Oi? Vocês terão acesso agora à Roda da Vida. A Roda da Vida vai dar a vocês a possibilidade de... Algumas pessoas dizem o seguinte, alguns especialistas. Essa é uma ferramenta do mundo do coaching. É uma ferramenta do coaching que você vai olhar pra si e ver quanta energia daqui a pouco escreveu. Oi? E outra coisa. Essa ali é uma ferramenta que vai de zero a um. É verdadeiramente bem fácil. Por exemplo, de zero a um, de zero a um, como é que está a minha vida social? De zero a um, de uma a dez, não é zero a um não. De uma a dez, você vai olhar pra quem tá com lápis, vai riscar. Quem tá com caneta risca. Quem não está, vai só ver. Nossa! De uma a dez, a minha vida social há quatro. Porque eu não tô saindo, não tô tendo tempo pra sair. Não tenho tempo. Ok, ok, exatamente. Ok. Letícia falou uma coisa muito importante aqui. Quando eu te lhe dei um exemplo, como está a minha vida social? A questão. Como está a minha vida social? Eu dei um exemplo de que a minha vida social não está me dando tempo para me relacionar com os meus amigos. E ela fez uma observação importante. Depende do que seja vida social pra você. Então, dentro do seu repertório, dentro da sua concepção do que é vida social, o que seria, Letícia, exemplos de ações de uma vida social? Eu não tava dez, mas eu tava com zero. Eu tava com demais. Ok, mas eu não falei sair pra festa, sair com meus amigos. Ok, ela disse, ó, vida social pra eu seria sair pra se divertir de alguma maneira. Vida social. O que seria vida social pra você? Sair com os amigos pra você. Também, também, outra, outra fala, outro, outro que nós temos só sair com os amigos. O que seria vida social? Vocês têm que sair com uma vida social? Comer bem que muito seria. Aí, lá, tem outros campos. Tem outros campos que... De uma a dez, de uma a dez, nós vamos partir de uma a dez. Nós vamos fazer o seguinte, vamos juntos, pra gente só ter uma noção. Eu vou começar com saúde e disposição. Saúde e disposição. Como está a sua saúde e disposição de uma a dez? Você tem dedicado um tempo pra fazer alguma atividade física? Tem dedicado um tempo pra fazer a caminhada? Correr? Ir pra academia? Tem dedicado um tempo pra uma alimentação melhor? Com mais legumes? Mais vergonha? Tem dedicado um tempo pra comer menos sal, carros? Eu vou dedicar um tempo pra comer menos sal, carros? Eu vou dedicar um pouco pra comer menos, coxinha. Eu vou fazer isso. Ok, nós... Por que que isso é importante? Porque a gente vê a nossa vida como um todo. Existem pontos que não... Atensão, pessoal. Atensão. Se a nossa vida, Não estiver equilibrada Se a nossa vida não estiver equilibrada O nosso desempenho Será afetado No mundo do trabalho Imagine só, se a nossa vida Não estiver equilibrada enquanto estudantes Quando nós estivermos No mercado de trabalho A nossa vida vai ficar uma bagunça Porque o tempo que a gente Dedica para o trabalho Imagina em oito horas por dia trabalhando Imagina o deslocamento Para o trabalho Imagina o tempo que você tem ali Para repousar um pouco Uma jornada entre um corpo e outro Imagina tudo isso E você ainda precisa dormir Você ainda precisa estudar mais Cadê o tempo para ter qualidade de dinheiro Saúde e disposição Aí você não está fazendo nada disso Tem disposição para fazer isso Ah gente, quando eu acordo Eu acordo novo Eu já acordo com vontade de dormir mais Próximo ponto Desenvolvimento intelectual Além do que vocês estão fazendo aqui Que é a questão obrigatória Como é que eu tenho dedicado um tempo para ler outras coisas? Literatura, ficção Eu tenho dedicado alguma coisa, outras coisas para conversar sobre assuntos importantes Eu tenho dedicado um tempo para esse desenvolvimento intelectual Uma série interessante, um documentário, um filme, um bibliográfico De uma tese Eu tenho me desenvolvido intelectualmente de uma tese Um é o penal valor, dez, eu estou show Próximo passo Meu equilíbrio emocional Meu equilíbrio emocional Eu estou aqui, aqui eu vou um exemplo de desequilíbrio Eu clico com as pessoas Eu estouro facilmente É verdade que todos nós temos um papil Alguns são mais curtos Vem contigo Quando a gente tem o pavio curto A gente perde a paciência Do outro muito facilmente E muitas vezes Quando a gente tem o pavio curto A gente Às vezes Me dá que eu faço Me dá que eu faço porque não é leve demais A gente pensa por dentro A gente diz me dá que eu faço Porque a pessoa Tem o tempo dela Só que esse tempo dela É muito devagar Me dá que eu faço E aí a gente O que é que a gente poderia fazer Eu poderia Respeitar um pouco o tempo do outro Eu poderia Contar até breve Esse muito feliz vai conseguir Vai conseguir Vai não, me dá O nosso equilíbrio emocional Ele está Trabalhando todos esses pontos A paciência A tristeza A alegria Como me relaciono Tem o que de equilíbrio emocional O nosso passo Realização e propósito Atenção Realização e propósito Eu estou fazendo as coisas Porque me obrigam Eu estou fazendo as coisas Porque eu descobri Que a minha missão Meu propósito na vida É seguir este caminho Hoje eu estou com o marzinho da vila Deixa a vida me levar Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Não estudando Não estudando Não estudando No concurso de Juazeiro da Norte Aí Deus vai me ajudar Meu pai mata Deus vai ajudar Meu pai mata Não estudando Realização e propósito Nós precisamos Nós precisamos De mais do que uma obrigação Atenção Atenção Essa fala aqui é importantíssima Todas elas são Mas essa é mais Mais do que uma obrigação Que nos coloque Naquele horário Naquela sala de aula Naquele posto de trabalho Mais do que uma obrigação Nós precisamos De um propósito E esse propósito é Saber que os meus conhecimentos Estão sendo bem utilizados E eu estou sendo útil Saber que eu estou sendo desafiado Sem isso Sem isso A vida fica Beba 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 Realização e propósito O outro Recursos financeiros Para botar Então nós Somos estudantes Nós estudantes É nós Eu sou estudante Eu sou sempre um estudante Pois é Pois é Então O que eu espero É que nós Vocês tivermos Quanto recursos Vocês Meu irmão Meu irmão Que só deu a sua memória Ele dizia Cara Economize Sempre Trinta por cento Sempre Domingo Trinta por cento Trinta por cento E aí Essa inteligência É você É você ter recurso Você ter recurso Para Uma emergência Ter recurso Para investir Um treinamento Um curso Que você Queira fazer Ter recurso Para fazer Uma viagem Ter recurso Para comprar Um presente Almoçar fora Ter recurso Para Pois é A moça Dá um bom recurso Para ter Minha contribuição Atenção 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 Como é que está Atenção Como é que está A minha contribuição Social Contribuição Social É É A esmola Contribuição Social É você Reservar Uma parte Do seu tempo Para Visitar Ajudar Alguém Visitar Um hospital Alguém que está No hospital Enfermos Para Ir numa festa Num asilo Do lado De Como é que anda Essa contribuição Social De fazer Um trabalho Formatário Por exemplo Esse momento Aqui Que eu estou Fazendo Ele é Um trabalho Voluntário Esse momento Aqui É um trabalho Voluntário Então eu acho Que eu vou Com seis Na minha Contralização Social Sábado Sua relação Familiar Tá de boa Se tá de boa Se a convivência Familiar Tá de boa Deixa quieto Deixa quieto E bota aí Vai 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 Atenção Desenvolvimento Amoroso Eba Vocês estão dizendo Que tá zero Ótimo Desenvolvimento Amoroso Ótimo Esse é o momento De vocês Socai Focai Desenvolvimento Amoroso É ruim O equilíbrio emocional Ele tem uma Coisada Eu vou ouvir A seguinte frase Agora Só falar Cada Pouco Eu sou mais alto Isso É É É um feedback Carinhoso Isso assim Você é Camado Foi Foi Romário Romário Falando Pelé Romário Falando Que o Pelé É assim Pelé Pelé Caralho Poeta Pelé Caralho Poeta Beleza E aí E aí Parteiro Parteiro Atenção 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 Vida social E aí foi o primeiro Conso A vida social Que nós fizemos Nós falamos O que da vida social O que você já falou É isso Criatividade Hobbies Diversão É É sério? É A criatividade Não seja da boa Da massa Pode Ser criativo Ser criativo A pessoa criativa E que desenvolve a criatividade Tem mais facilidade De enxergar As soluções Principalmente Principalmente em programação A criatividade do programador O Salvo falou ontem Que aqui nessa sala Houve uma defesa De TCC A apresentação A apresentação do trabalho dele Foi um jogo Um jogo Um software Segundo ele Tinha um gráfico Muito bom Que durante o jogo Você respondia Perguntas Isso é preciso Criatividade Quem trabalha Quem interage No mundo Precisa ser criativo E desenvolver Sua criatividade Para Chegar mais facilmente A solução De problemas Concorda comigo? Sim? Concordo Sim! Sim! Não! Ok! Ok! A próxima parte Plenitude E felicidade É complicadíssimo Até porque Ah você é feliz E fica rapaz Aqui está em frente De momentos felizes A felicidade É muito relevante Concordo com você Porque é muito pessoal O que é felicidade Para você Pode não ser Para mim A felicidade Que você tem Por estar com um iPhone Para mim É a felicidade Que não é sua Tudo isso Precisa ser elevado E ser levado Para uma geração E a pergunta mais Essa pergunta é A espiritualidade É isso É isso Bem parquê A espiritualidade é A espiritualidade Pode ser Ir à vista Pode Pode ser Ir ao culto Sim Pode ser Ler um livro Ler um livro Meditar O seu Deus A sua dignidade A sua espiritualidade Pode ser qualquer uma Desde que você tenha Um momento consigo Para pensar sobre isso Isso que vocês estão fazendo É parar E olhar Para si Não apenas Como um profissional Que precisa De ter Informações técnicas Existem informações De vida Que precisam Ser trabalhadas E aí passamos A roda da vida E aí você pergunta A roda da vida É engessada? A roda da vida Você pode Fazer a sua própria Roda da vida E colocar Vários pontos Não Não E aí Imagina O que é que a roda Perfeita faz? Qual é o papel Da roda? Girar Se ela gira E uma roda da vida Cheia de dente Ela vai Bate e paga E se a gente Se a gente puder Chegar no ponto De equilíbrio Isso vai tratar Muita Essa é a próxima Vocês estão recebendo A gente chama de roda De robs Robs O robs Ele O papel Dessa Dessa folha É mostrar As emoções básicas E os sentimentos Associados a ela Para que isso? Para a gente Aumentar Atenção Ela vai aumentar O nosso Repertório Emocional O que é Aumentar O repertório Emocional? É dar Vistas Para as pessoas Dar Vistas Para as pessoas Com as palavras Certas De como você está Para que elas Possam Interagir Da maneira Que você espera Quando você Pergunta Alguém Como é que está? Pessoal Tudo bom? Bom? Bem? Dá É Estou indo Estou levando a vida Levando a vida Por quê? Porque nós não sabemos Nós não paramos Nós não paramos Para identificar O que é que eu estou sentindo Não parei Para identificar Que sentimento Está Importunando Meu coraçãozinho Que frustração Está começando A crescer Ali naquele coração Às vezes A gente É Por quê? A gente Foi interessante Às vezes A gente sabe O que é Mas a gente Quer negar Para a gente Mesmo Para que o outro Não tenha acesso A essa informação E queira usar Contra nós Saber que palavras Eu estou sentindo Para você Estou surpreso E aqui no centro Você tem As emoções básicas E partindo Para as eternidades Você vai encontrar Palavras Que podem retratar E até Podia até fazer Um esquema Que era fazer cartinhas E na hora que você Sentasse Com aquela palavra Você lutava assim Olha É que você Chateado Você lutava Você lutava Hoje eu estou frustrado E a pessoa Diz Hoje está frustrado Hoje Como é que eu poderia Ajudar Ajudar essa pessoa Ou Está irritado Você está irritado Observe que O irritado Está perto da raiva Se você olhar A raiva Lá no cantinho Está lendo irritado O lugar está na raiva Lá na porta Estão conseguindo ver Na parte superior Está a raiva Em bezinha A raiva do cinto Está vendo Se você observar Geralmente quem está Com raiva É uma pessoa Que está muito crítico Na mentira Crítico e ácido Está crítico E está Eu sou muito sincero Opa A sinceridade Ela precisa De um filtro Pode machucar Na pessoa Além de machucar Cria barreiras Deu uma palavrinha Anote aí uma palavra De embaixo Essa palavra Essa palavra é linda Começa com R Não R A P P R A B B A Rápido A porta R A R A P P O R T R A O Quer dizer Você Estabelecer Uma Conexão Poderosa Estabelecer Uma conexão Poderosa Que conexão Poderosa É essa No mundo Das relações É você Sentir E criar Uma química Fantástica Entre você E a outra Pessoa Ou entre você E um grupo De pessoas Vocês Vocês já Sentiram Vocês já Conheceram Alguém O pessoal Que está No primeiro Semestre Vocês Encontraram Colegas Que nunca Tinham Visto Que nunca Tinham Conversado E tiveram Impressão Ao conversar Com ela De que já Fazia muito Tempo Que vocês Conheciam Já Conheceu Isso Com vocês Sim Todo mundo Já Deve Essa experiência Levanta a mão Quem já Deve Essa experiência De Vivenciar Conversar Com alguém Nunca Com a pessoa Sentir Que aquela Pessoa Já fazia Parte da sua Vida Isso Você Criou Com aquela Pessoa Sem sentir Sem perceber O rapor Que ele pode Ser intencional E como é Que eu Crio O rapor Isso É Corre de Deus Você Acorda Lindo O que você Falou É Agora Filosofia Pura Essa palavra Tá Desligado Quanto tempo Temos Quanto tempo Horiçal Oi Quanto tempo Que horas são 11 e 15 11 e 15 Eu vou desligar Só um pouquinho Esse aqui Quando você Daqui a pouco Tem Quando eu Percebo O outro Que está Na minha Frente E percebo Que esse outro Está de braços Cruzados Esse outro Pode estar Atenção Isso é leitura Da linguagem Não verbal A linguagem Não verbal É você olhar Para alguém Que está Na sua frente E essa pessoa Está de braços Cruzados E você Pensar Duas coisas Uma coisa Ela está Fechada Ela não está Nem aí Para mim Ou ela está Com frio E aí você Também tem que Perceber Peraí Há um Acondicionado Ligado Então ela pode Estar com frio Mas eu posso Fechar? Posso Então ela pode Estar por aqui Comigo Por aqui Comigo Ela pode Estar E aí Perceber o outro Por que eu Trouxe na porta? Porque existem Palavras Que se você Falar para aquela Pessoa Naquela hora Naquele momento Você vai criar Um desafeto Para o resto Da sua vida As palavras Que eu uso As palavras Que eu pronuncio Naquele momento Para aquela Pessoa Eu posso Diminui-la Eu posso Fazer com que Ela se sinta Inferior E com que Ela me marque Para o resto Da vida Na listinha Negra De desafetos E para impedir Que eu faça Parte da Lista Negra De desafetos Nas pessoas Eu preciso Olhar Para aquela Pessoa Observar O padrão De comportamento Dela O padrão De comunicação Daquela Pessoa E esse Padrão De comunicação Tem Por exemplo Se aquela Pessoa Fala Manso Se eu Vou Conversar Com ela Eu não vou Falar Manso Se aquela Pessoa Fala Muito rápido Agitada E eu vou Conversar Com ela Para ela Ficar Para trás Eu tenho Que me Encaixar Para ela Não sentir Que Agora Pode pensar Com essa Eu Falei Muito É E aí Você Acelera Você Observe O padrão Dela Você Observe Que aquela Pessoa Gosta De utilizar A palavra Massa Total Tipo Beleza Boa Top O que mais? Arraso É mole É mole Aí você Observe Nesse contato Que eu estou Falando isso Isso serve Para um contato Com os colegas Serve na hora De uma entrevista Serve no mundo Do trabalho Qual é o padrão De comunicação Daquela pessoa Que palavras Que gestos Qual a intensidade Da voz Qual é a maneira De falar Qual é a maneira De ela se investir A maneira Dela se comportar E aí você Começa a Fazer o que nós Chamamos de Espelhamento Espelhamento Através da palavra Espelhamento Através da postura O espelhamento Através Da maneira De ser Você está Com dor Na sua Eu sei Por que você está Com dor Nas costas Eu sei Você sabe Você está Ok Ela está Bem assim Ela está Bem assim Atenção 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 Toda curva Toda torta A desaboração Eu sei o que está Acontecendo Olha a bunda Eu estou com a bunda Doendo Eu estou com as costas Doendo Não sei o que é Eu sei o que é Obrigada Pela dica Você me deu Quando a gente Para Para olhar Para o outro A gente Deixa de ser Egoísta Mesmo Sabendo Que a minha Dor Dói Mesmo Sabendo Que a minha Dor Incomoda Parar Para olhar Se o outro Sente alguma Dor É Utilizar De maneira Racional E inteligente As minhas E as emoções Dos outros Parar Para Pensar Se colocar Utilizar A empatia De Poxa Será que Essa pessoa Tem algum problema Será que Na casa dela Tem algum problema Aquela pessoa Que não cumprimenta Com alegria Ela é chata Por natureza Agora está Enfrentando Um problema Uma pessoa Esse problema É uma tocha Não acaba não Esse problema dela É a serta Parece que ela Vive chupando Limão E vem tomar Café Ela chupa Limão Toda manhã Chupar O limão Pode ser Uma boa Se for Um mel Não 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 Vitor pandeiro! Ei, que nego! Novo de sombra! Você vai repetir! Você vai repetir! Você não tá com a boca? Tá com a boca? Quem foi que você viu por isso? Não, não! Essa é a música de palmas sem alça. Parem de dizer, palmas sem alça, parem de dizer... Vocês, 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 em algum momento, em algum momento da vida de vocês, vocês se sentiram injustiçados? Sim! Durante a vida de vocês Vocês sentiram Que não receberam O elogio certo Na hora certa Depois de terem feito um trabalho Foi bacana Sentiram que não receberam o elogio Nem do professor Nem dos pais de vocês Vocês já fizeram Já ouviram Um parabéns De alguém Servido da palavra mas Óbvio, você tirou um Até o motor bom Mas Não fez mais Que sua obrigação Quando você Passa com o dinheiro Ficou bom Minha mãe chorou Tá vendo Eu tava lá A mãe e meu pai Estavam presentes Na aula inaugural Graças a Deus Eles estavam presentes Nunca veio uma reunião Ela tem ocupações Eu já estava Crucificando A coitadinha Meu Deus Você tá lá Nós temos esse papel De condenar e crucificar Quando a gente faz isso A gente Comete para a equipe De não se colocar No lugar do outro De não pensar Se aquele outro Está sim vivendo Um trama pessoal Se aquela pessoa Não está vivendo Um momento Tenso Um momento crítico Meu convite a vocês é Olhar Olhem De maneira mais calma De maneira mais Compenetrada Para a roda da vida De cada um de vocês E pensando O que poderia ser feito Para que cada aspecto Pudesse ser melhorado O que é que eu posso fazer Por mim Para melhorar Esse aspecto E se valeria a pena Se faria sentido Trabalhar E dedicar um tempo Para que esse aspecto Fosse melhor Se faria sentido Para mim Se as pessoas Ao meu redor Seriam beneficiadas E se eu seria O beneficiado direto Se os aspectos Da minha roda da vida Pudessem ser melhorados Parem para Essa reflexão Pode ser a noite Pode ser amanhã Pode ser depois de amanhã Mas que vocês Parem Dediquem um tempo Sigiloso Entre você e você mesmo E dizer Eu poderia melhorar Esse aspecto Quais ganhos Eu teria Os meus amigos Ganhariam mais A minha qualidade de vida Receberia um adicional Outro convite Outro convite Em vez de a gente Condenar Imediatamente Ou por exemplo Ligar para alguém E dizer Eu tenho um nome Ali de um contato Que eu posso Devor A favor Do que você Relascar A cabeça Eu posso te ajudar Em vez de a gente Condenar A gente poder Analisar Fazer aquela Duvidar Que aquela pessoa Tem tanta maldade No coração dela Ou duvidar Que aquela pessoa Querem lascar Querem prejudicar E duvidar Que o que você Está pensando A seu respeito Pode ser verdade Se diminuiu Você Então Pare Pare um pouco Para se analisar Pare Para Em vez de crucificar E condenar Tentar Se colocar No lugar Daquela pessoa Colocando em prática A palavra Empatia E se colocar No lugar E dizer Ela deve ter Algum motivo Hoje Ela deve ter Um motivo Forte Para estar Se comportando Desta maneira Saber Que existem Comportamentos Variados Perfis Perfis Comportamentais Variados Cada um de nós Tem o seu jeito De ser Agora Permanecer Naquele erro Naquele comportamento Sabendo Que ele Prejudica Pessoas E prejudica Por exemplo A nós mesmos É um equívoco Se for ser equívoco Se eu sei Que alguma coisa Prejudica alguém E eu continuo Me comportando Daquela maneira Quem assistiu Fantástico Viu Professores Sendo agreditos Nesse final de semana Você viu Cadeiras Sendo arremessadas Alunos Baternando Num gesto Equivocado Que proteste Protestando Contra o que? E aí Se a gente Para Para Observar Será que Se eu refletir Mais sobre Aquele ponto Será que Na minha Trajetória Nessa cadeira Introdução Ao mundo do trabalho Introdução A disciplina Será que Se eu Dedicar um tempinho Dedicar um tempinho A olhar Olhar para dentro De mim Olhar para dentro Do outro Olhar para os Comportamentos Será que a gente Pode ter um Trabalho Uma vida Nesse mercado De trabalho É um cada vez Mais desafiador Cada vez Mais Insuportável Entre aspas É muito mais Cobrança Os direitos Trabalhistas Diminuem A competição Aumenta A exigência A cada um De vocês Ela aumenta Cada vez mais Para que o padrão Aumente Porque estão esperando Mais de vocês Lá fora Esse é o momento Que vocês Começarem a Observar Que ser um bom Profissional É também ser um bom Ser humano Ser um bom técnico É também ser um bom Colega Um bom filho Um bom amigo Ser um bom técnico Ser um bom profissional Para o mercado de trabalho É ser alguém que Sabe se relacionar bem Que respeita O tempo do outro Que respeita As limitações Do outro Que respeita Os anseios Do outro E se a gente Se respeita Se a gente Olha para o sentimento Se a gente olha Sabendo que tem Um pavio curto Mas se eu tenho Um pavio curto Deixa eu distanciar O fósforo Se eu tenho um pavio curto Deixa eu Me afastar um pouquinho Antes de eu explodir Deixa eu sair um instante Da explosão Eu explodo E depois eu volto E recomeço A gente retoma Meu convite A vocês é Coloquem em prática O autoconhecimento Olhar para si Bons técnicos Sim Bons profissionais Sim Mas seres humanos Pessoas Que tem Sentimentos Que tem O coração Que tem Essa Perspétiva De uma vida Pela frente A perspectiva De uma vida Pela frente Vocês serão cobrados E precisarão lidar Com as frustrações Nós temos história Aqui De alunos que Foram muito cobrados E não souberam lidar Com isso Quando eu não sei lidar Com a frustração Quando eu não sei lidar Com os sentimentos Quando eu não Contigo com o outro Através de palavras De momentos Eu sofro só E se eu sofro só Isso que não O peso Pode ser muito pesado Para ser carregado E eu não consigo E o que eu desejo a vocês É que vocês consigam Carregar o peso Peçam ajuda A dividir o peso Esse parque pesado Peçam ajuda Os professores estão aí Para ajudar vocês Muito obrigado Para o sucesso Meu nome é Chico Júnior Um prazer de estar com vocês No Instagram ChicoJrShow Vocês encontraram esse vídeo Lá no meu canal Para vocês reverem O que nós oferecemos aqui O canal Chico Júnior E é bom O canal do Youtube Chico Júnior e é bom Eu tenho uma pergunta Petrinho Meu Deus Por que salve o bom É poiva Por que salve o poiva É É É É É É É É Só rapidinho Mas é É o seguinte Eu sempre fui muito empolgado Com as coisas E É Por uma vez Eu não encontro músicos Em Fortaleza E foi ensinar Um músico Que é um melhorador Para mim Um dos músicos mais fantásticos Os guitarristas Os músicos Fenomenais Que eu já conheci E eu acho Que eu passei Com meus amigos E já que eu passo a falar Dois viagem Fazendo que eu vou Dois viagem Aí acabou Que o pessoal Como eu também era Dois viagem Acabou que me atridaram De bom Então o PIS pegou Desde que eu era Dos meus 16 anos A traída hoje Foi Fechou Foi Fechou Tudo isso Salve Salve E aí E aí E aí Tá vendo aí? Ah! E aí, tem que ter uma busca de atenção. Ok, eu quero, a gente se sabe o que ele vai mais. Vai mais uma espécie. Acha que ele vai fazer? É, é o seu Master Coach. Eu fiz esse na Paraíba. Esse que eu lazei e eu fui para Paraíba fazer Master Coach. Eu vou pensar aqui. Obrigado pela presença Gustavo! Gustavo! Gustavo!